Galerinha, hoje é a festa de carnaval na minha escola! Uhul! Então vai deixando bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais um vídeo! Segue Bela lá no Instagram. Clubinho da Bela, mamãe! Clubinho da Bela Vitória! Galerinha, hoje é a festinha de carnaval de Bela. E Bela vai se arrumar junto com você. Ela deu chapinha já nos cabelos, porque tá amarrado, galerinha. Já deu uma chapinha nos cabelos pra ficar bem bonita. Vai tomar banho, só lavou os cabelos e deu chapinha. Agora ela vai se organizar e vai voltar já com a fantasia da festinha de carnaval na escola. A gente vai fazer uma máscara, galerinha! Olha como ela está ficando, galerinha! E essa fantasia é de... Mulher Maravilha! Tira a Jodinho aí da frente! Pera aí, Jodinho! Agora a mamãe vai maquiar ela. Depois vai soltar os cabelos. Não é, mãe? Pra ela ficar bem bonita pra ir pra festinha da escola dela. Agora a gente tá aqui maquiando ela. Ah, tem um zóio vermelho e outro azul, é mãe? Não, vai ser azul, os dois, né mãe? Os zóio vermelho. Levanta mais a cabeça. Não, vai ser azul, é? O que é isso aqui que tu passou? A sombra. Pera aí. Cadê fez o olho assim? Hum, que lindo! Essa não! Eita! O que é que você ama com batom vermelho? Cinco? Abre a boca! Ah! Tá sem se... Vamos lá. 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 Olha pra mim, mãe. Pra galerinha ver que tá ficando linda. Olha como é que ela tá, galera. Qual é a nota, galerinha? De 0 a 10, eu acho que é 100. E você, Vini? Qual a nota que você dá a ela? Assim, eu sou mais bonito, né? Eu vou dar 10. Galerinha, estamos indo agora pra escola de Bela. A gente tá aqui no carro. E a gente está atrasada. E tá atrasada, galerinha. Já começou a fazer agenda. Já começou a agenda, foi, mãe. Então a gente vai de carro. Então, meus amigas e minhas amigas já foram. Já tava, né, mãe? Então quando a gente estiver chegando lá, eu vou filmar pra vocês, galerinha. Só a Júlia e Sala que não foi. Não vai? E a gente vai ver lá quando chegar lá, né? Vem, Bela. Chegamos, galerinha, na escola. Vem, mãe. Vamos pra salinha? Vai, mãe. Tu já tá atrasada, né? Vai. Olha a tia ali, já esperando a tua. Olha a velhinha. Tá linda essa mulher maravilha. É a fantasia ideal pra esse cabelão, mãe. Tá linda, ó. Olha, dá tchau aqui, ó. As amigas apareciam no teu canal hoje. Dá tchau pra mim. Dá tchau. Dá tchau aqui pra galerinha. Dá tchau, Sofia. Tchau. Tchau.